É o moleque acelerado na voz, fechadão com P.K. no beat É o menino na voz, junto e misturado com P.K. no beat Oh meu Deus, que lugar é esse onde vim parar? Angústia, depressão, querem me dominar Preciso ser forte pra minha mãe rever O meu segundo filho prestes a nascer Por atitude errada agora eu vou pagar Me desculpa minha família, fiz você chorar A esperança agora eu procuro em Deus Sempre esteve comigo, nunca me esqueceu Te revolta, que testa minha fé, então bate de frente Às vezes me obrigam a me deixar pra quente Tá rodeado de maldade, mas vou parar Quando a minha dona poder abraçar Quando nas minhas mãos o alvaro chegar É tanto castelo, me mantendo de pé ultrapassando as barreiras Prisão não é a morte disso, tenha certeza Um dia eu vou sair e a Lili vai cantar E na favela, e na favela eu vou comemorar E na favela eu vou comemorar Revolta, que testa minha fé, então bate de frente Às vezes me obrigam a me deixar pra quente Te rodeado de maldade, mas vou parar Quando a minha dona poder abraçar Quando nas minhas mãos o alvaro chegar P.K. No Beat Produção Viu? Passa aqui ninguém viu Bru, 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 Bru Oh meu Deus, que lugar é esse onde vim parar? Angústia, depressão querem me dominar Preciso ser forte pra minha mãe rever O meu segundo filho prestes a nascer Por atitude errada agora eu vou pagar Me desculpa minha família, fiz você chorar A esperança agora eu procuro em Deus Sempre esteve comigo, nunca me esqueceu Te revolta, quem testa minha fé, então bate de frente Às vezes me obrigam a me deixar pra quente Arrudeado de maldade, mas vou parar Quando a minha dona poder abraçar Quando nas minhas mãos o alvaro vai chegar Te revolta, quem testa minha fé, então bate de frente Às vezes me obrigam a me deixar pra quente Arrudeado de maldade, mas vou parar Quando a minha dona poder abraçar Quando nas minhas mãos o alvaro vai chegar É tanto castelo Me mantenho de pé ultrapassando as barreiras Prisão não é a morte disso, tenha certeza Um dia eu vou sair e a Lili vai cantar E na favela eu vou comemorar E na favela eu vou comemorar Te revolta, quem testa minha fé, então bate de frente Às vezes me obrigam a me deixar pra quente Arrudeado de maldade, mas vou parar Quando a minha dona poder abraçar Quando nas minhas mãos o alvaro vai chegar Te revolta, quem testa minha fé, então bate de frente Às vezes me obrigam a me deixar pra quente Arrudeado de maldade, mas vou parar Quando a minha dona poder abraçar Quando nas minhas mãos o alvaro vai chegar